E fica todo mundo quietinho aqui pra voar Porque tem muita nuvem bonitinha Pegando a rodada, adoro voar Go vegan, go vegan, go vegan, go vegan, go vegan Não como animais, top of health Natal sem crueldade, não como nascente Patinhas, projeto resgate, projeto socio-ambiental Ajude a construir o santuário vegano Projeto resgate anjos de patas Santuário vegano, anjos de patas São mais de 500 animais que aguardam patrocínios e resgate Vamos fazer alguma coisa pelos animais Vegana revoltada vai desligar porque está cansadinha